Se liga aí moleque, o bagulho é uma confusão Uma situação difícil entre o amor e a paixão Agora tô aqui, vou expressar o que tô sentindo Eu não vou negar, meu coração tá dividido Já parei pra refletir, mesmo assim eu não entendo Eu gosto de uma, mas em outra que eu penso Dentro de mim queria ter dois corações Para que no presente não sofra de ilusões Mas a vida me estira e parei pra pensar Não sei o que aconteceu de outra, comecei a gostar Mas tem alguma coisa que nos impede É o primeiro amor que a gente nunca esquece Daquela mina pode ir pra nunca esquecer Agradeço a ela, muita coisa eu aprendi Mas tem a outra que mudou a minha vida E quando tô com ela, seu sorriso me anima Me ajuda moleque, que eu tô precisando Não sei se é verdadeiro, o coração tá enganando Tenho mantido fechado há muito tempo Mas essa mina não sai do meu pensamento Agora eu tô aqui, pra você eu vou contar Meu coração é um vicioso, duas vezes ou meu amar Vixe moleque, mas que situação A vida é louca mesmo e confunde o coração Não sei o que fazer, mas vou tentar te ajudar Dá chance pra aquela que do seu lado está Não adianta amar alguém que não dá valor Pode parar, hein moleque, tô contigo onde for Mas se liga aí moleque, vê se preste atenção Um amor é verdadeiro, o outro é ilusão Mas vê se não deixe, leva pela emoção Senão no presente vai ferir seu coração E é pro seu bem que agora eu falo isso Fica com aquela que hoje está contigo Não custa nada você com ela tentar Deixar a outra de lado para não se machucar Coração dividido é meio complicado Difícil é esquecer quando se tá apaixonado Você é meu parceiro e quero te ver feliz De um jeito maneiro que você sempre quis